E aí galera, beleza? Aqui se eu falo o CliforPlay e eu estou aqui para estar ensinando a colocar mods no outro truque e depois estar mostrando algumas cenas. Então, primeiramente nós vamos abrir a placa do... eu vou clicar em documentos e eu procuro aqui, o YouTube Simulator deles. Dentro dela, dentro da pasta, vai ter uma chamada mod. Se não estiver, você chega lá, crie uma pasta nova e põe esse nome. Depois de entrar na pasta, nós vamos... Vamos pegar um RAR. Pode ser... deixa eu ver um aqui. Mod Postos Brasileiros. Tem posto da Shell, Texaco, Petrobras... Tem de tudo. Mas lembrando, não é o mapa inteiro do jogo que vai ter o posto brasileiro. Então, nós vamos deixar aqui canto a canto. Vamos arrastar o arquivo do RAR para dentro da pasta do mod. Eu vou mover esse misturo. Deixa eu teimar um outro aqui. O Xenon. Também para ele. Tem empresa da Coca-Cola, mapa brasileiro. Tem... tem de tudo aqui. Deixa eu ver se eu acho... É para a empresa da Coca-Cola. E... lembrando mais uma coisa. Algumas... tipo... da Coca-Cola aqui. Não é toda hora que eu vou chegar na Coca-Cola que vai ter as cargas deles. Então... Os mods estão postos. Estão tudo aqui. Eu vou entrar lá e... Vou mostrar para vocês como é que é. Beleza? Já volto. Então, galera. Bem aqui. Tem o perfil da Coca-Cola. Da empresa. Agora eu vou vir para mostrar o... Estou tomando. Estou indo aí. Deixa eu dar uma derrota rapidinho. Então, galera. Estou indo a minha coisa um pouco. Estou aqui para ver. Estou aqui. Vivo. Estou aqui um l externally. Mostro04. Estou aqui um grande e muito forte. Estou aqui. Um grande forte dele. Eu vou dar para vocês um post ali. Eu me descoar e já volto. Então, pessoal. Como eu disse. Este post aqui não é um post. Ele não é uma... que vai tomar você do Brasil. E aí eu vou continuar procurando na Coca-Cola. Então pessoal, eu achei aqui o posto da Shell, como vocês podem ver ali né, vou desligar aqui o caminhão, deixa o caminhão no meu auto, aí eu achei o posto, então, o vídeo vai ficando por aqui, deixe seu like, vou deixar a descrição do vídeo, site pra baixar modos e tal, então, se eu to indo, se inscreva no canal, se eu ajudei, desmolito para os amigos aí e tal, vamos lá, até a próxima, foi isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri